Olá, olá, se eu sou o Rodrigo Games, hoje nós estamos aqui com o meu pai Olá, galera, e hoje a gente vai pra um trampo novo, Rodrigo Sim, e hoje tá caindo goteira mesmo Tá caindo goteira, porque tá uma chuva que não para Eu não sei o que tá acontecendo que não para de chover Já faz uns dois dias, não é, Rodrigo? Já vai, ó, sai daí do apartamento Olha só, o que eu achei aqui, Rodrigo, vem ver aqui Cadê? Vem ver, vem ver Corre aqui, cola aqui, ó Tem uma pessoa aqui que não tá muito bem, não, vem ver Vem que vê Estou indo, estou indo Corre, corre Tem um rapaz aqui, ó Tem não Você não tá vendo nada aí? Não Ó, eu tô vendo aqui, ó Tá bugado pra você Olha aqui Tá bugado Olha aqui Acho que bugou É, tem um carinha aqui pra mim, galera Que ele tá simplesmente Simplesmente Pai, entra aqui Simplesmente no nada aqui Mas tudo bem, vamos lá Bora pra cá E o legal é que já fica lá na nossa casa, a discoteca nova Ah, é? Uau, que lugar louco Olha, peraí, ó A gente tem que estacionar aqui Aí Hum E aí aqui, ó Esse aqui vai ser o nosso novo trabalho? Sim, eu já fiz Olha, olha só o segurança Gente O segurança tá falando aqui fora, Rodrigo Tá? Ele tá conversando comigo aqui, ó Não cause nenhum problema Pode ficar tranquilo, segurança Gente Eu já fiz esse trabalho, tá? Então eu não vou me arrumar Ó, pai A gente Olha Eu vou te explicar Ó, quando preencher todo o quadradinho com uma luz Assim, olha Olha, a gente vai nele Ah, é? Ah Entendi Encerro Nossa, tem que ser muito rápido Não, não é tão rápido assim Ah, errei Não é tão, tão rápido Ah, olha só Que diferente isso, jogo Olha, aqui Aí Ah, beleza Consegui, consegui Aqui Ui Ui Ui, ó Ai Aqui Aqui Ah Olha, dei um perfeito Também Ui É difícil, né? É Você não pode ir rápido demais E também não pode demorar muito Caraca Ixi, foi muito rápido É Ai, perdi Dei dois perfeito É só do time verde, Rodrigo E você? Do verde Ai, tá difícil Olha, tô no Ai, pai Se você erra o erro também Ah, é? Aham Desconta do meu Acabou Ah, não Tô começando a pegar o jeito É Eu já dei uma pegada Ai Ui 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 Caraca, é muito difícil É, né? Mas é bem divertido Legal, né? É, é muito legal Aê Aê Uh Aê Aê Aê, o verde ganhou Aê Na verdade, pai, aquilo não é o time Ah Aquilo é Tipo, a porcentagem de quando você é bom e quando você é ruim Aê, ganhamos Acabou? É, não o perfeito Olha lá Ei, mãe Fala aí Fala Você se moveu de forma irreal Valeu Eu desbloqueei meu negócio aqui Eu não, por causa que eu já desbloqueei faz um tempinho Será teu dinheiro? Eu ganhei 40 de dinheiro Eu sou um ótimo dançarino Sim, pai, eu vou aproveitar que o banco já tá aqui do lado O banco tá do lado? Aham, o banco é do lado aqui, olha Ah, onde que é? Aqui Pai, nem pretendo entrar no carro Também tô te enxergando Nossa, pai, o que? Ah, o banco é aqui na frente, verdade Nossa, gente, pai tá sendo Pai, enxerga o banco, mas ele me enxerga Eu agora enxerguei Calma aí Aê, moço Aê, ó Eu tô com 1.330, já posso comprar um daquele chalé Que tem lá no neve 962 Que top, e agora? Onde a gente vai? Deixa eu ver Ah, gente, esqueci de mostrar agora Ele mostra os lugares, olha Ah, é? Eu queria pescar, só que eu testei O negócio de pescar, é muito chato, muito difícil Não gostei Ah, Rodrigo, não tem paciência Vamos lá, então, Rodrigo Onde a gente vai poder ir? Uh, Rodrigo, é o barbeiro? Não, não sou Onde, né, Rodrigo? Ah, uuuh Ai, tô tonto Meu Deus, Rodrigo, você é muito barbeiro, cara Não, o negócio de pescar é aí, não é? É, mas a gente não vai Ah, eu quero pescar Tá, vai Eu já peguei o meu verde Peguei o teu aí Pai, nossa Calma Peraí, peraí, toma cuidado Cuidado pra não bater no meu e eu não bater no seu Tá, espera aí Para o jet ski, para o jet ski Para o jet ski Por quê? Por quê? Porque a gente tem que marcar o local, né, pai? Ah, tá chovendo, né? O problema é que tá chovendo É Marcou? Ai, não, não tá lá Mano, o jet ski agora piorou muito Antes era bem melhor Contrar a ele Tá difícil controlar Tá, pra cá, pai Só me segue Se você conseguir Ah, logo aqui, ó Ah, peraí Olha aí Eita Você para num lugar totalmente diferente do meu, pai Ah, tá pertinho, vai Aqui, ó Dá pra vir aqui Vai ter que passar naquela ponta, não vai? Eu acredito que sim Não, pai Já tá fazendo tudo errado Pra trás Pra trás Aqui, ó Aqui, ó Pai, não tem como eu ia ir Por quê? Porque você tá do lado do mundo Ué, olha o ponte aqui Cadê essa ponte? Eita O quê? Um X Ah, aí tem um tesouro Mas a gente não tem os equipamentos Ah, espera aí, pai Tem aquela ponte lá em cima? Hã? Aquela ponte lá em cima, tinha? Acho que já Não existia aquilo lá? Ah, afinal, ele para chover É Nossa, depois de dois dias Hã? Depois de dois dias, agora parou Eu não lembro daquela ponte lá em cima Hã? Eu não lembro daquela ponte lá em cima Nem eu Eu não lembro Eu acho que é coisa nova Eu acho que não é, não Não tem nada Vamos lá Ai, que... Preciso pegar o carrinho emprestado daquele rapaz É isso que eu ia falar, pai Bora pegar o carrinho Ai, não tô afim de andar a pé, não Vou pegar o azul, porque é a minha cor favorita Eu vou pegar o roxo, que é a minha cor desfavorita É a cor da tristeza Vamos lá Tá, peraí É pra cá, não é? Não, não Para, para, para Não é aqui, desse lado? Eu acho que é pra cá Você tá errado É pra lá? Eu acho que é Você tem interrogação? Mano, seria bom um helicóptero nessas horas Aqui, Rodrigo, já achei Já? É onde eu tava certo, ó Nossa, rapidinho Nem precisava de carro, então Aí, cheguei Mas onde é que tá Tem que ver onde é que tá Essa espada Eu tô encafifado pra saber onde tá essa espada, Rodrigo Eu sei que ela tá perto da pirâmide aqui Mas não sei aonde é o certo Tá ligado? Ah, tá embaixo da água Eu não sei que lado da pirâmide que ela tá Não sei se ela tá lá atrás Deixa eu dar uma Procura atrás que eu vou dar uma procurada aqui no lado Tá Tem um presente! Ah, que onde é que eu tô? Nossa, 45 de 100 Olha, é um jogo da velha Ó Bolinha Em X, ó Aqui Você tem que tentar fazer uma combinação? Aí Você vai ser bolinha ou vai ser X? Eu vou ser X E tem uma porta aqui, pai Pera aí Tem botões Tem botões? Tem botões? Tem botões? Olha, verdade! Que lugar louco é esse? Apertar Ah É um enigma Olha lá Espera Não aperta tudo Não vai apertando Pera Pera Mas você tá apertando tudo? Pera Hum? Bate? Não, espera Ah, será que tem que apertar tudo igual? Sol Sol Será que tem que cair tudo igual? Não Ah, mas que mistério seria esse? Deve ter alguma sequência, né, Rodrigo? Não deve ser algo assim à toa Vamos deixar isso pra lá Ó, tem mais alguma coisa aqui, ó Tem? Tem meado Deixa eu ver Quebra isso Tem aqui alguma pista? Hum? Alguma pista? Deixa eu ver Ah, tem mais coisa aqui embaixo, Rodrigo Você já veio aqui? Onde? Nesse lugar? Não sei Ó, tem um gira-gira aqui, ó Ó Hum? Ó, Rodrigo Vem girar aqui Ó, pai No vaso Ih, quebrei Hum? Enquanto você se diverte Eu vou procurar Olha, tem balanço Olha, olha, pai Aqui, olha O que? O que tem aí? Pra pescar? É Olha, tem um avião Mas se tivesse peixe Dava pra pescar É Não tem peixe nenhum Vamos ver o que tem naquela casa Lá em cima Ah, tem uma mocinha lá dentro Vem Ó, pai Fica na pesca aí Porque daí você não consegue cair Vai Tá Onde é que você quer mesmo? Lá naquele lugar Tá Tá, então primeiro A gente vai ter que ir pra praia Ah, é? Por quê? Hum? Por quê? Porque o negócio fica tipo numa cachoeira Fazer aqui que vai estudar de tudo E ó, eu já me perdi todo Ó, tem uma Ah, é ali Ó, pai Tem dois locais Tem ali E aí E aí Posso que aí Qual que você já foi Eu fui no buraquinho Aqui Pode ser Depois de outro dia De me treino em outro Naquele? É Na ravina Ravina não Ravina não Tem uma catapulta lá atrás Já viu Ah, espera que a gente morra Né Hã? Não Deixa eu ver como é Ai Espera Para Sai do helicóptero Não Morri Ah, não Morri não Você tá vivo? Eu tô vivo Entrei no helicóptero e eu comecei a voar com ele Tô esperando você Ah, não Cuidado Nossa, helicóptero, coitado Vai, desce Uh, pen Au Tá, primeira coisa, pai É que a gente tem que descer aqui Ih Esqueci de um detalhe Que detalhe Eu estou sem a bolinha Então não tem como fazer Olha lá As pontes subindo Não é as pontes, né, pai? Hum E como que vai pegar a bolinha? Mano, será Isso daqui deve flutuar na água? Será? Não tá à toa aqui, né? Morreu, né? Morreu O legal é que a gente se respalna aqui, né? Uh Tá, legal E agora? Como a gente vai fazer pra ir pro outro lugar? E se a gente tentar, tipo, ir pisando nas bolas de uma... Não tá certo É, especas Terminamos esse vídeo com eu morrendo Você morrendo, é Eu não trouxe minha bolinha de hamster A bolinha de hamster, gente É Eu conseguiria me mover pulando pela água É Mas eu não trouxe Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dê seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau, fui Ui Obrigado.